No nosso lar, todo mundo é brilhante E nesse ritmo, a música preenche o ar Nessa família, a magia é constante E cada estrela tem seu jeito de brilhar Uou! Que fique claro, a abuela manda aqui Uou! Foi ela que ajudou a construir Uou! E os nossos sons não param de surgir Se interessar, é só parar e ouvir Bem-vindo à família Madrigal Eu vim pra falar dos Madrigal, lá vamos nós Aqui a vida é fantástica e mágica Também são mais um dos Madrigal Ai, caramba, são eles! Quais são os seus homens? Eu não me lembro de todos os homens Já, já eu conto, relaxa! É fisicamente impossível relaxar! Conta tudo quais são seus poderes E é por isso que café é coisa de adulto, menino Minha tia Peppa, seu humor afeta o tempo Se fica triste, todo o clima vai mudar Meu tio Bruno Não falamos do Bruno! Um dia vi o futuro E foi pra não voltar Uou! Minha mãe é a jogueta e olhe lá Uou! Os seus quito desvodem de cura Uou! É só comer que já vai melhorar É complicado pra se acostumar Bem-vindo à família Madrigal A grande família Madrigal Tamo passando! Sei que parece até fantástico e mágico Mas eu vim da família Madrigal Os dois se juntaram a família Madrigal E agora são da família Madrigal O tio Félix casou com a Peppa E o meu pai com a Julieta E a abuela virou Abuela Madrigal Prima, irmã, quem é quem? Não entendi Tem muitas pessoas Como você não confunde todos? Ok, 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 ok Tem tanta gente entre nós Então se preparem Que lá vem, vai começar Rodada dos metros Rodada dos metros Prima Dolores Escuta muito Camila e Mista Antônio vai ganhar seu dom Minhas irmãs são Isabela e Luísa Luísa é forte E isso é a perfeição Cria flor, não importa a cor Ganha fãs por onde for E a Luísa é excepcional Não existe nada igual Sou real É essa família Madrigal Bem-vindo à família Madrigal Aqui a vida é fantástica e mágica Conheça então a família Madrigal Arios! Mas qual é o seu dom? Melhor retornar pra família Madrigal Agora conhecem quem somos Madrigal Nem me propus a ser tão autobiográfica Que tal revisar a família Madrigal? Então! Começa com a bela e aí tia Peppa controla o tempo Minha mãe Julieta tem a cura perfeita com a sua repa Minha mãe é gostinha então Um pouco azarado a humildar Minha mãe é minha mãe Me pediram pra contar como é cada um, cada primo e cada irmão Minha mãe é minha mãe 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 Obrigado.